O que eu estava pensando, estava tão distraída, agora só que estou amaldiçoada. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. E ele é ter o presente e o passado poder mudar, o futuro me ataca como um bando de cobras. Seus olhos, seu sorriso lindo é do que ainda me lembro, memórias que me causam tanta angústia. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Com toda essa culpa e tristeza me assombrando pra sempre, eu sinto que estou à beira de um penhasco. Legenda Adriana Zanotto